Música Quando eu deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de cuidar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder o dia Eu não faço e defendo de você Mas é porque eu pego Mas a verdade é que eu sou um peito de você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso a senha que eu dava Pra separar a nossa vida E nessa altura Me dizer que eu te quero Vou negar tantas aparências E suas tantas evidências Mas é porque eu tenho sentido Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de perdida Negar o meu desejo Se eu te quero Um marido de tudo Eu preciso do seu beijo Eu me pego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Você é o que eu tenho Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer dizer pra mim Eu não faço e defendo de você Mas depois me entrego Mas contigo falo coisas que eu não sou Mas depois eu levo Mas a verdade é que eu sou um peito de você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso a senha que não dava Pra separar as contas de nada E nessa altura E nesse tempo eu te quero Morrendo as aparências Me espalhando as evidências Mas é porque eu tenho sentido Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de perdida De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do seu beijo Eu me pego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Eu quero te fazer o que quiser de mim Diz que é verdade E tem saudade Diz que é verdade Diz que é verdade Você quer viver Por mim E aí